Essa infância que está no vidro de Alispo é uma dor maior, que é até uma profissão de Taveira, que a gente se encontrou depois de tanto tempo, e é uma coisa se magoada, é uma infância dolorosa, magoada, muito diferente da outra infância nacional. Ai, porque eu já tinha tido 10 anos de funcionário, tá gente? Aquele presente, de riso tão acanhada, saiu esse meu brincado, foi seu negro que me deu, eu brincava por causa do século, e nem uma espiritual, seu negro sabia da sua... Eu sei que seu negro não sabe, mas eu vou falar melhor, você pode ir à festa do meu filho, você é minha coitada, eita seu negro, essa lembrança tão humilde nos meus dias, dói me dar, até hoje eu soco demais em qualquer festa, E meu francês, é tão dobratinho, que todos riem quando eu falo.